Como será que ficam os direitos do consumidor em tempos de pandemia do coronavírus? O Procon RJ lançou uma campanha, Contrato não é papel, o contrato tem rosto, para orientar o consumidor como ele deve agir em tempos de pandemia do coronavírus. Eu vou conversar com a assessora jurídica do Procon RJ, Renata Rubac, que vai contar para a gente quais têm sido as principais reclamações do consumidor durante a pandemia. Renata, por que o Procon decidiu lançar uma campanha nesse momento de pandemia? Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo os consumidores. Essa campanha foi idealizada não só pelo Procon, o Carioca, outros órgãos de defesa do consumidor também, professores da área de direito do consumidor, advogados e o intuito é fomentar o diálogo e a negociação entre as partes nos seus contratos. A gente sabe que a pandemia atingiu diversas pessoas, de diversas formas, e a gente acabou decidindo por aderir essa campanha para incentivar que os consumidores façam as negociações, entrem em contato e façam a negociação com o fornecedor para chegar num bem comum aí a todos. Essa que é a ideia da proposta dessa nossa campanha. E como é que funciona essa campanha, Renata? A campanha funciona através de ações educativas. A cada semana a gente levanta um tema, de acordo com os assuntos mais demandados, as maiores dúvidas dos consumidores, e colocando possibilidades de negociação. A gente mostra o problema, leva para o consumidor algumas possibilidades, não só para o consumidor, para o fornecedor também, algumas possibilidades alternativas de negociação, dependendo do caso, para que a gente consiga ter um consenso aí e ter a melhor solução para todo mundo. E nesse momento de pandemia, qual tem sido as reclamações mais frequentes? No âmbito do Proconcarioca, a gente recebeu isso logo no início, e ainda perdura ainda, muita reclamação a respeito das viagens, né? A gente teve muitos casos de tentativas de cancelamento de viagem por agências ou diretamente com as aéreas. E aí a gente percebeu muita dificuldade nos consumidores para resolver esses casos. E aí a gente, grande parte deles, a gente entra em contato para negociar com a empresa e para chegar numa solução viável, né? Que atenda aí os consumidores. E qual é a expectativa de vocês com relação a essa campanha? A expectativa é que a gente consiga conscientizar as pessoas, né? Tanto os fornecedores quanto os consumidores, que o contrato não é simplesmente um papel, né? A gente tem ali por trás daquele contrato, tem uma família que está sendo atingida pela pandemia, tem um rosto ali por trás daquele contrato. Então, a ideia principal é humanizar essas relações de consumo, né? Trazer um pouco da solidariedade com o próximo. Não simplesmente você... Necessariamente você simplesmente fazer o que está ali no contrato pode não ser a melhor alternativa nesse momento. A gente tem que pensar também nas consequências dessa relação, né? Porque se a gente chega... Se todo mundo cancela um contrato, isso vai viabilizar aquele negócio. Aí depois não vai ter comércio. Vai além de você buscar salvaguardar o emprego do outro. Você está se ajudando quando você busca alternativas. Porque no futuro, se os comércios fecham, as escolas fecham, né? Se a gente não tem opções aí alternativas, a gente para de gerar a renda, para de fomentar a economia, a economia quebrando, a gente possivelmente vai acabar quebrando. Até quem hoje não está sendo afetado pela pandemia virá a ser afetado certamente. Então, o objetivo é fazer esse trabalho de conscientização para que as pessoas vejam não só o seu caso particular, mas tenha esse olhar macro, né? Veja essa questão que se a gente atingir a economia, né? Quebrar a economia, isso vai acabar quebrando a todos nós também. Então, é esse que é o principal ponto aí da campanha de conscientização do consumidor e também para os fornecedores. Acaba sendo um efeito cascata, né, Renata? Agora, me diz o seguinte, quais os canais disponíveis do PROCON nesse momento para o consumidor fazer suas reclamações? Todos os canais de atendimento do PROCON Carioca, eles estão disponíveis. A gente atende através do site do PROCON Carioca, através do 746, que é o telefone central de atendimento da prefeitura, também pelo aplicativo do 746, e nas redes sociais também, caso o consumidor queira tirar alguma dúvida ou queira fazer a reclamação, a gente também direciona através das redes sociais do PROCON, Facebook, Twitter, Instagram, a gente está em todas as redes sociais também. A gente fica muito satisfeito em poder divulgar essa campanha, a gente já tem visto bons resultados, a gente está indo para a terceira semana, mas a gente já vê que os consumidores estão mais informados, os fornecedores também buscando alternativas para os seus consumidores. Então, isso é positivo e a gente incentiva que tenha esse diálogo permanente nas relações de consumo para a gente manter a harmonia e o equilíbrio durante todo esse período aí de pandemia, que a gente saia dessa até mais fortalecido e mais consciente de todo esse trabalho que está sendo realizado. Renata Rubac, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista e os seus esclarecimentos aqui.